Oi meninas! Então, eu já tinha começado a gravar, a passar a minha base e não gravou, mas eu usei a base da Maybelline Dream Liquid Mousse e a minha na cor Natural Beige, médio 2.5, ok? Então eu já passei aqui a minha base. Agora, então, vamos para o corretivo. O corretivo eu usei o da Marcelo Beauty e eu não sei a cor porque a cor se apagou. Desculpe, meninas, mas a cor se apagou, fica na minha necessária e tudo se apaga na minha necessária. Então, eu vou passar ali nas minhas olheiras e agora eu vou espalhando bem, formando aquele triângulo, sabe? Pra deixar bem bonitinho, deixar mais branquinho e eu espalho bem. Agora eu vou usar como pó essa base da Milani, tá? Ela é cor Peche e eu gosto de usar ela como pó. Gosto de usar ela sozinha também como base, mas eu também amo usar ela como pó, não fica pesado. E tem uma corretura ótima e tira oleosidade. Agora eu vou usar esse duo da Vult, de contorno e iluminador, mas eu vou usar só o contorno. E vou contornar ali, ó. Só você fazer aquela boquinha de peixe, que estou fazendo agora. E passar ali bem debaixo do ossinho pra fazer o contorno. Pra deixar o rosto mais bonito. E eu vou passando em todo o contorno do meu rosto. Tá? Ali, do outro lado, na teta. Debaixo do queijo, pra tirar aquela papadinha, né gente? Ninguém quer ficar com aquela papadinha. E vou passando. Agora o blush que eu tô usando é esse da Boticário, da Make B, na cor Beach. E eu vou passar nas minhas maçãzinhas. Cuidado com o blush, gente. Sem exagerar, pra não ficar aquela coisa de palhaça. Que leva uma chinelada na cara, né? Por favor. Vamos ficar lindas. Agora eu vou arrumar as minhas sobrancelhas com essa escovinha. Primeiro, eu dou uma penteada nela, pra ficar tudo certinho no lugar. E agora eu venho com um lápis da Vult. Esse da Vult, na cor universal. Que é excelente, ó. Eu já uso tanto que tá pequenininho. E aí eu vou só preenchendo os contornos da sobrancelha. Aonde eu tenho falha, que é um pouco no começo. E vou preenchendo. E depois vou estendendo. E agora eu vou usar esse lápis branco. Pra iluminar a sobrancelha. Pra arquear a sobrancelha. Deixar ela mais bonita. E este é o pincel... Pincel não, gente. Desculpa. Esse é o lápis da Marcelo Beauty, na cor branca. E eu vou contornando toda a sobrancelha, tá vendo? Eu não contorno muito a parte de cima. Mas quem gostar, né? Vai testando. Antes eu comecei contornando a sobrancelha inteira. Agora eu faço desse jeito. E fica muito lindo. Olha só. Como eu estou linda. Então, agora, pra ficar linda de verdade. A gente pega um pincelzinho de esponjinha. Ou pode ser com o dedo mesmo, gente. Você vê qual melhor você se adapta. Pra esfumar. Pra não deixar essa linha branca. E agora eu volto com a escovinha. Pra dar uma esfumadinha. Tirar o excesso de produto. E ajeitar os pelinhos no lugar. Sempre é bom fazer isso. E agora eu venho com o rímel em color. Esse é da Contém 1 grama. E vou passar só pra não ficar nenhum pelinho, assim. Descabelado, né? E ele tá meio marronzinho, assim. Por causa que eu uso depois do lápis. Então ele pega um pouco do lápis. E fica um pouco marronzinho. Mas eu gosto disso. Isso é ótimo. Não é um problema. E agora, para a parte dos olhos. Eu vou usar a paleta da Katarina Hill. Essa sombra bem clarinha. Que eu quero um olho bem discretinho. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Pra deixar ela bem iluminada. Ficar linda essa cor. E capricho ali no já, no cantinho do olho. E agora, com o pincel lápis. Eu vou marcar o meu côncavo. E vou usar a mesma paleta. Um marrom mais clarinho. E vou fazer o meu contorno. Nada muito marcado. Que eu quero um olho bem discretinho. E vou pegar um pincel. Desfumar. E vou dar aquela boa e velha esfumada. Que nunca é demais. E sempre tem que ter, né gente? Uma esfumadinha. Agora eu vou pegar essa sombra da Katarina Hill. Para iluminar a minha sombra de estelha. E vou passar ali embaixo. Agora eu vou hidratar a minha boca. Com esse lip balm da NYX. Na cor Mercy. Sempre bom, gente. Hidratar os lábios. Antes de passar o batom. Pra eles ficarem muito bonitos. Beijo, olha só. Agora eu vou fazer esse meu bigodinho. Com o delineador. E vou delinear. Esse delineador é da Vult. Você vai fazendo bem calminho. Aí eu estou puxando um pouco o meu olho. Para ter uma firmeza melhor. E vai fazendo aos pouquinhos. Sem pressa. Com muita calma. E vai fazendo aos pouquinhos. Vai puxando. Vai fazendo bem aos pouquinhos. Gente, para não errar. No delineado. E é só treinar em casa. Porque fica bem mais fácil de passar. Agora eu vou dar só uma puxadinha. Bem pequenininha. Não vai ser nada demais. Nada muito gatinho, não. É só aquela... Para os olhos ficarem mais abertos. Assim, sabe? Ficarem maiores. Só uma... Só uma puxadinha de leve. Que eu quero o meu olho discreto. Mas lindo, né? Agora eu vou usar o meu rímel. One by one da Maybelline. E você passa quantas camadas você quiser. Espera seca um pouquinho. E passa outra. Agora com o lápis preto. Esse é da Contém o Grama. Que tá pequenininho. Eu preciso de outro, gente. Vou passar rente aos cílios. Não vou passar na linha d'água. É só rente aos cílios. E vou voltar com a sombra da Katarina Hill. E vou usar a preta para selar esse lápis. Tá? E usei um pincel chanfrado. Agora com esse pincel creme da Vult. Eu vou passar na minha linha d'água. Para deixar o olho mais leve. Não tão pesado. E agora, gente. Qual batom eu uso? O NYX ou a Dylos? Eles são cor de boca. Aqui, eu vou mostrar para vocês. E agora, esse da NYX. Qual você acha que eu uso, hein? Gente, me ajuda. Eu não sei qual batom. Sempre fico nessa. Nunca sei qual batom usar. E aí, gente. Qual batom? Da NYX, da Dylos. Eu acho que eu vou usar o da Dylos. E esse é o look final. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Da minha make. Espero que vocês tenham gostado. E se arrumaram comigo. Beijo!